É no seu roda cultural, batalha do trago, o que vocês querem ver? SACRE! É no seu roda cultural, batalha do trago, o que vocês querem ver? SACRE! Não vou te gastar, eu vou pagar o papo reto Pra ver se você postou alguma coisa, um freestyle concreto Aí, namorada é não, que eu não te desmereço Quando você se empenhar a escrever, aí você cresce Porque tá difícil eu entregar a letra e você não Mas todo dia no estúdio, meu irmão Eu chego lá sempre com a letra pronta E você fala, caralho, a minha não tá boa, então não conta Aí, eu vejo o meu trabalho, você é sempre um só caminho Você não vai fazer sucesso com o atalho Então presta atenção pra você se empenhar Se você começar a escrever, eu vou te ajudar Você pode crer, você pode ter certeza Entra pra fulimão, que na rima aqui tá uma beleza Bota a mão na cara, meu irmão Deixa eu te explicar, melhor parar de negar Só eu que posso te ajudar Porque pensa se a ideia não é muito merda Imagina, eu não sou um só foda a sua parte merda Tirei de que resposta, ele se diora e quarenta Se na cuna é carim Se na cuna é carim Eu não deixava, ele te pegou assim lá de ele Pra acertar o nariz, tá ligado? Eu não deixava Vamos começar assim Você tá falando um monte de merda, agora é o fim Você falou que me ajuda perante os seus Você nunca me deu porra nenhuma Com essa conversa, quem me ajuda é Deus Agora você falou bagulho bagulho no freestyle Deu vários vacilos Eu não escrevo minha letra, deixa pra depois Você tá escrevendo a sua Já tô no caverna, The Cypher 2 Já tô fazendo parte Já descobri o grego, irmão Eu não devia ir espragar esse bagulho aqui no sol Foi mal, mano, saiu Foi pra puta que o pariu Você falou pra caralho O seu sol até agora ninguém viu Ah, rapaziada do C Uma coisa esperta Que você acha que vai ganhar mídia Mandando um monte de direta Falando, fazendo Rima é muita escrota Eu vou chegando agora Pra mim ser só garota Você nunca foi bom Você sempre foi gay Tento roubar meu grupo Achando que é rei Meu mano, vai vendo Aqui na atividade Como é que tu quer ser rei daqui Se tu nunca não frequenta nem metade Segundo house Mais 45, eu não sei, Johnny Segue, eu não ia falar nada Tudo teu Minha gel Você quer papo reto Você quer papo reto Aí 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 Falou que eu não escrevo minha letra assim Mas só que eu vou causar seu caos Eu tava escrevendo E você gravando o disco O outro lá na chapa house Aí você não fala nada Você acha que é assim que é um grupo Mas só a gente não sabe Na improvisada Não vem falando em nada não Não vem falando em nada não Porque se é um grupo Tô dois tem que saber Porque rap é a união Se tá certo ou tô errado Esse que é o proceder Então se eu vou voltar à batalha Então não volta a se meter É um bagulho muito sério assim Você fica pensando que é brabo Pensando que é cruel Você fica pensando Que você vai perder Você só que você sabe Que você pode vencer Só depende de você Da sua criatividade Começar a fazer música de homem Parar de mandar indireta pra verdade Ou fazer indireta com verdade Porque você é a versão dormada Que tá sujando nossa cidade Tirem mais prática De ser paixão 45 segundos Tem tudo vagabundo Pode mais rolar Não, não, não Você vai escrever Não, não, não E o que vocês querem ver Ir direta pra verdade Se retira Você que não é solução Mas verdade que é só mentira Agora você fala Que foi eu que escrevi Agora mano Emice Fael vai te desmentir Aí, na moral, anda com a minha cara, cê não tira Falou que é fácil diz, o produtor disse que é mentira Ele já te desmentiu, cê sabe vacilar que aqui sua casa caiu Aí, eu tenho capacidade Ah, cê não quer me ajuda? Eu achei que cê tinha dado um primo de humildade Aí, quando cê quer achar que ela vai te ajudar a escrever Isso aí cê não joga com a rapaziada em cima do R.A.T Ah, você é rei do track, rei do track aí, na moral Eu vou te falar da gulha, mano, que vai ser essencial Aí, na moral, meu mano, cê é mais puta que aquelas putinhas vingando o Hulk Pelo menos quando eu forreiro, pega depois que eu quero rei no Facebook Aí, meu mano, eu te mato nessa batida Aí, cê fala, ah, Fael, você é gay Não é questão de homofobia, meu mano É porque todo menino é um rei Ah, eu quero o príncipe Rei do track 2015 Entendi, entendi Só pode ver um campeão desta batalha Já é A minha direta, meu mano, Fael A minha esquerda, meu mano, Fael Barulho que me frio, a Rimmel freestyle, meu mano, Fael Dá um barulho que me frio, a Rimmel freestyle, meu mano, Fael Dá um barulho que me frio, a Rimmel freestyle do MC, Tjony Ooooooooh MC, Tjony Ooooooooh Esse, Fael Ooooooooh Agora me confundiram, meu querido Só levanta a mão Johnny pra eu analisar, por favor Só levanta a mão, que ele lembrando que quem levanta pra uma, levanta pra outra, família Só levanta a mão, Fael, por favor Fael, Fael, Fael Pou, ou mais um competente Quer botar? Terceiro, pessoal Terceiro 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 Tchop Oêbio que quer ver terceiro, Rimmel Lá e que tames no começo, e gotes no 4, não é que me Cê falou que eu sou merda, qual é a máquina escritora? Quando cê aprende a gravar, cê vem pela produtora Aí, presta atenção nos porros que cê levou Porque cê não sabe fazer o rap pelo amor Os porros eu prestei atenção, mas porro que eu levei Aí eu fui lá, troquei os porros, cheguei e melhorei Eu aceito receber crítica, eu não sou um cara fusão Só que você sempre aceita bom, aceita receber crítica não Mas por que cê debatou pro cara na hora de gravar? Isso aí na rima cê não vai falar Aí lá, bora meu mano, já chegou no seu limite Primeiro, antes de você for gravar, acompanha o beat Faz o seguinte, antes de eu gravar O que acontece é que fica aqui, o que acontece lá morre lá Você tá igual o meu mano, aquela mulher fazendeira Tá pagando muito com uma chata, virando uma bicha fofoqueira Aí mano, agora eu venho jogar na cara rima rara Passar a bicha do que eu quero, ver se é cabuloso Só porque minha pausa virou, só não vem pagar de invejoso Aí para de favor, não procedeu, vire-se contigo Meu mano, eu nunca vou ter inveja de você É isso que você tem que saber, que você tem que admitir Porque se o dia eu chegar lá em cima, eu vou querer que você também vai subir É isso aí, seus sujeitos também vão te fichar Nunca que eu vou deixar o meu irmão meu, de canto pra lá Mas aí, na moral meu mano, senta só seu fofo Se você quiser que o nosso clube tenha sucesso, estuda mais um pouco Eu vou estudar mais um pouco assim, suave meu irmão Eu vou estudar, vou melhorar, eu vou lançar nossos sons Eu vou acabar dando martelada na cabeça desses pregos Nosso clube vai dar certo, ó caralho, se tu abaste ao ponto seu ego Aí na moral, enquanto você vai ficar com a março Em março, começa a minha fracidade Eu não frustrei agora, eu vou viver de realidade Você termina a rima meu mano Na moral aqui Você nunca teve postura de um bom MC? Nunca tive postura de bom MC meu mano Na moral, não sei nem porque que eu tô rimando É só você parar e pra você ver Que eu nem preciso rimar, o beat sozinho já acabou com você Adquirindo as palmas novamente Vocês pediram o terceiro round, então Barulho no terceiro round, parinha Foi bonito Então, Jefinho, faça as ordens, todos os seus Barulho, MC Jael MC Jhonny 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 Jhonny